E foi sepultado hoje em Londrina o corpo do empresário que morreu depois de um acidente em um voo de parapente. Pois é, a queda aconteceu em Ribeirão Claro, a cerca de 180 quilômetros da cidade de Londrina. A última foto de Ailton de Oliveira foi registrada minutos antes do voo livre no Morro do Gavião, em Ribeirão Claro. O piloto de parapente de 56 anos sofreu um acidente neste domingo e não resistiu aos ferimentos. Ele fazia parte de um grupo que frequentemente viaja para a prática esportiva. Não dá para precisar o porquê. Deve ter sido alguma térmica muito forte que ele pegou no chão e perdeu o controle da vela e acabou caindo, sabe? Mas ele já estava indo para a pouso para finalizar o voo. No dia anterior, o grupo tinha feito um voo de 150 quilômetros sem nenhum problema. As causas do acidente ainda serão apuradas. A Associação de Voo Livre do Norte do Paraná lamentou a tragédia. Em nota, a entidade informou que Ailton era um piloto experiente e praticante da modalidade há mais de 14 anos. Além de piloto de parapente, Ailton tinha outra paixão, a construção civil. Empresário há mais de 30 anos em Londrina, também deixou um legado de dedicação e muito trabalho pela profissão. Era uma pessoa que conversava com todo mundo, independente de quem fosse, de onde fosse, e gostava muito de ajudar as pessoas também. É mais uma fatalidade que precisa ser investigada e agora a gente...